Seja bem-vindo à nossa equipe, eu sou o mestre Fábio Costa e hoje venho apresentar a vocês os 5 chutes mais potentes do Taekwondo para se acertar no tronco. Espero que curta bastante esse vídeo e vamos às técnicas! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e clique no sininho, que sempre temos vídeos novos a mostrar aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço!